O Coeurumech aí ó Batendo ordem já Enxugando o pena Coloquei negarra lá na grande Pra voar bastante Tá vendo? Quando tá ouvindo Coloca o canto pra ele ouvir Ele já responde Tá voltando Tá voltando Coleiro Mac Uma dica pra quem Tá com o coleiro voltando agora Enxugando pena É essa, coloca o passarinho numa gala grande Passarinho Começar a voar, se exercitar Porque normalmente tá na Na gala pequena, né Pra muda de pena Que é melhor Aí voltando É bom deixar na gala grande assim É isso aí galera Um abraço Quem não é inscrito no canal, se inscreva Quem não é Quem já é, deixa o like aí Compartilha esse vídeo É nóis, tamo junto Grande abraço